Nós procuramos descobrir a diferença entre a inteligência de um macaco e a de um ser humano. E pelo jeito que ele vai, às vezes duvido se há diferença. Doutor, quer vir aqui um instante? Já vou. Vem cá, rapaz. Doutor, o senhor não disse que entre os animais menores não existia inimigos naturais desde que estivessem bem alimentados? Sim, ou coisa parecida. Bem, pode ser, doutor, mas havia quatro ratos ali quando mudei as luzes. E agora só tem três. Minha valiosa opinião é que o rato número quatro está na barriga do gato. Ah, tem certeza que alimentou todos eles hoje de manhã? Claro, sempre dou comida a eles. Eu... Ei, como é que entrou aí? Clint, Clint, olha a notícia mais importante desde... Desde a grande descoberta do homem de Pequim. O que é, Mac? Alguém descobriu a loira natural? Aqui. Prenderam aquela relíquia devoniana que o doutor Reed informou no ano passado? Não brinca. Sabe o que eu penso? Acho que você deveria ir para...